Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Hilario Xavier do canal Tudo é História. Estou aqui para convidar vocês para conhecerem o trabalho do curso preparatório ACM, que por sinal eu gravei as aulas do curso de História. Isso mesmo, você está pensando em ingressar em carreiras militares, principalmente na prova da ESA. Não adianta estudar sem foco pessoal, não adianta estudar com quem não conhece a prova. Estude com especialistas. No preparatório ACM você vai encontrar uma série de professores altamente capacitados que gravaram aulas focadas no edital, para que você possa ter um grande desempenho na prova. Então você que conhece o meu trabalho, você que confia em tudo aquilo que eu já realizei na internet, eu te convido de coração a conhecer o curso preparatório ACM. Eu gravei as aulas de História, tem uma galera muito boa lá. Vem com a gente. Aqui com certeza você vai turbinar os seus estudos. Essa é a dica do professor Hilario Xavier. Obrigado por me deixar entrar dentro da casa de vocês para fazer esse convite especial. Um abraço e até uma próxima oportunidade.